Jogador em campo, tá aí. Cadê o Ari? Cadê ele? O Ari? Oi, está me ouvindo? Peguei uma matadora aí. Virei um lombardi. Está curando uma matadora. Já, já ele vem, já, já ele vem com uma matadora. Mas antes tem manchete da Sol com a repercussão da fala do prefeito Dr. Pessoa sobre este apoio, sobre Segunda Sábia, né? Segunda Sábia é apoio. Segunda Sábia, Segundo Ari. Segundo Ari, segundo a Apoliana e segundo a Cátia. Não sei quem está dizendo que não é apoio, né? É, a unanimidade. O Robert, né? O Robert. Vai lá, Ari. Olha só, a Solange Souza diz o seguinte na manchete 3 dela. Prefeito garante, não vai comer no mesmo prato do vice. Eita, vamos lá. Eu respondo bem categoricamente. Aqui, mostrando minha identidade aqui, ó. Aqui é a identidade do Dr. Pessoa, prefeito de Teresina. O Robert de Rio tem sua identidade. Portanto, não quero podar. Como nós vivemos num país democrático de direito, então ele fala, ele fala, nós não temos briga aqui, mas ele fala o que quiser, tem a liberdade de dizer o que ele quiser e o prefeito também. Mas ele está agotando a sua decisão, prefeito. Não. Aí ele não vai comer no meu prato. Ele vai, pode dialogar comigo, é outra coisa. Não vai, se ele disse isso, não é bem salutar isso aqui. A minha decisão, todos vocês sabem, que é ir na terceira via até o dia 2 de outubro de 2022. Ari? Tem duelo, tem duelo. É, pode ser interpretado assim. A Sota trazendo um duelo, porque ele disse, não é salutar. Não é salutar isso aí que ele disse. O problema, doutor, é que o senhor falou, não tenho candidato, de fato, eu estou na terceira via. A terceira via é proporcional, é bom a gente explicar, porque terceira via não tem majoritário, né? Nem senador, nem... Aí o senhor foi para o evento do Jeová, a gente mostrou aqui, reuniu mais de 10 mil pessoas aqui do lado da TV no Mangangá. O senhor ficou no mesmo palanque do pré-candidato Silvio Mendes, se cumprimentaram. Isso foi encarado pelo mundo político? Eu acho que pela opinião pública em geral, como o senhor mesmo, dizendo que está na terceira via, tendo uma simpatia pelo grupo do ministro Ciro e do Silvio Mendes. E aí o vice-prefeito teve essa reação, ele foi lá para o evento do Júnior Macedo e se declarou, Rafael. Então eu acho que estão neutros, mas tem lado, é mais ou menos isso, né? É o lado A, não é o lado B, é o lado A ou o lado B. Olha, o Arisca é duelo, sabe? É duelo, é duelo. Doutor Pessoa vai se zangar aí, né? Quando a gente fala, mas é duelo, porque são dois pontos de vista discordantes, né? Um lado é mais Silvio e o outro lado é mais Rafael. Só não teve esse apoio verbalizado, vocalizado, como a Cátia disse bem, né? Explicou bem os motivos para isso, né? Ô, Apoliana, a gente está vendo aí o prefeito insistindo na definição apenas a partir do dia 3, depois do primeiro turno da eleição. Quem está com ele nessa posição? Ninguém. Mas o Robert não disse que está aguardando o prefeito? Não, o Robert é aquilo que a gente comentou agora há pouco, a palavra da Cátia, né? É de realmente não querer afrontar publicamente o prefeito doutor Pessoa. Mas a presença dele no evento ontem, o discurso efusivo, dizer que Rafael vai ganhar em Teresina, estar mais no palanque do que isso, eu não sei o que é. Então, acho que só o doutor Pessoa mesmo, pessoalmente, é que está mantendo essa questão de que vai ficar numa terceira via. E sem terceira via? Sim. É porque a terceira via dele, a interpretação dele, a gente não está falando de ninguém. Quando a gente fala neutralidade, ele se irrita, né? Então, a gente está só mantendo aí a... Aqui a gente tem um glossário próprio, né? Para o doutor Pessoa. É, porque a terceira via seria um terceiro candidato. É, é a terceira via proporcional. A gente está tentando explicar isso há alguns dias. Ah, tá bom. Tem uma participação aqui, Ana Ias, de um vereador que diz o seguinte, Será que o doutor Pessoa vai se abraçar com quem fez e faz oposição a ele, Paulo Lopes e Evandro Ide? Esse vereador cita outros parlamentares que, segundo ele, fazem oposição e acrescenta aqui o Aloysio Sampaio, questionando se o doutor Pessoa vai estar ligado. Então, assim, termina que repercute também na Câmara, né? Esse apoio, ele tem aí as suas consequências. Mas o prefeito tem oposição na Câmara? Não, era isso que a gente... Não tem. Mas foi feito aquela reunião do grupo, da oposição. É estranho, é estranho, assim, o prefeito ficar no grupo do Silvio, considerando, por exemplo, que o pré-candidato Kleber Montezuma continua detonando a gestão dele. Ontem à tarde mesmo, ele fez uma postagem, falando de novo da gestão. Mas os vereadores, o Paulo Dantas e o Evandro Ide, têm votado sim em todos os projetos importantes e relevantes enviados pelo prefeito, inclusive na concessão do empréstimo de 500 milhões. Então, na prática, eles não fazem oposição na Câmara, é o prefeito. Então, o vereador, tudo bem, ele vai estar... Não vai ser por isso. Não é por isso, não é por isso. Aí o vereador só completou, Caixa, a turma do Klebão. Olha aí. Ah, sim. O Kleber, né? Tem a turma do Klebão na Câmara? Eu acho que... O Nari usou uma palavra interessante, estranho, para se referir a essa situação. Mas mais estranho ainda são os dois candidatos da polarização, Silvio Mendes e Rafael, não estarem de fato, ou pelo menos não demonstrarem estar de fato, disputando o apoio do prefeito, porque a gente está falando da capital. Então, até o momento eu não vi, assim, uma manifestação mais efusiva, porque o normal seria essa disputa. Principalmente o prefeito dizendo que é de uma terceira via, não tem ainda um candidato. Mas, como assim, eu estou aqui, quem me quer, não sei, é isso que me parece mais estranho. Ontem a gente comentou aqui, Cátia, ontem ou foi anteontem, foi um comentário meu, aliás, que o ministro Círio Nogueira, ao fechar com o Jeová, ao fazer aquele anúncio retumbante do lado do Jeová, e esse mega evento agora, ele está tratando o Jeová como se ele fosse o prefeito. Ele está dando a ele o status de que ele não deu o prefeito. Mas, assim, o entendimento meu, o que se diz, e o Andrinhas vai tratar mais adiante aqui no programa, é que o acordo é Pessoa, Ciro, Jeová Silva, é o quarteto ali fechado. Abre aspas, Ari. Eita, o prefeito... Prefeito, doutor Pessoa, está assistindo a gente. Obrigado, prefeito, pela audiência. Ele diz o seguinte, abre aspas. Eu não fui para o lançamento da candidatura do doutor Silvio Mendes. Eu fui para o lançamento da pré-candidatura de um republicano, Jeová Alencar. Façam a distinção dos fatos. Fecha aspas, doutor Pessoa, prefeito Terezinha. Para você, viu, Ari? Eu faço a distinção entre os fatos. O problema é o mundo político, de uma maneira geral, fazer essa distinção. E a opinião pública também. A minha opinião é o de menos. Ele tem razão. Eu falei Paulo Dantas, né? Paulo Lopes, o vereador, desculpa. Sempre. O vereador é chateado com a área toda vez. Eu falo Paulo Dantas, né? Paulo Dantas está lá com o Rafael, né? Que o Ananias postou, inclusive, no blog Primeira Mão. Ele que é o firminista de carteirinha está com o Rafael Fontes. Ananias, eu não sei se você vai querer puxar agora, mas tem um gente que vê a gente especial para você. Opa! Se puder, Juliana, colocar aqui uma mensagem especial desse gente que vê a gente para o Ananias. Um telespectador, o vereador Venâncio Cardoso, que está acompanhando. Ah, muito bem. Aqui, ele disse o seguinte, uma mensagem assim, até enigmática, eu diria. Hoje, quinta-feira, o âncora vai pagar uma caixa de suco verde. E duas de leitão lá no arcoador. E quem disse foi o Edson Filho, que é o cunhado dele. Disse para o Venâncio. O Venâncio passa aqui o recado, Ananias, nosso âncora, que você vai ter que cumprir aí essa... O Venâncio foi quem entregou essa história da quinta-feira aqui no Jogo do Poder. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.